Após um dia da saída do técnico Dunga da Seleção Brasileira, a CBF anunciou um novo treinador do time. Eu estou ao lado de duas pessoas muito importantes na vida de Adenor Bach, o Tite. Dona Ivone, qual foi o sentimento que a senhora teve quando soube que o Tite era o treinador da Seleção? A emoção foi muito grande. E que Deus abençoe ele. Que a gente já... Ah, querido, que Deus te abençoe junto de todo mundo. Tu dá muita alegria ao mundo inteiro. Beatriz, que conselhos você já deu para o Tite durante todo esse trajeto dele? Na realidade, eu, pela trajetória dele, pelo fato da distância, eu digo em estado, eu conversei muito pouco com ele, mais por WhatsApp. Mas, com certeza, ele está no lugar que ele mereceu estar. Você falou com ele depois que ele soube que ia ser o treinador. O que ele disse para ti? Não, a última coisa, o último contato que eu tive com ele, no caso, foi na quarta de manhã, quando eu deixei um recado no WhatsApp e que ele me respondeu dizendo, estou em dúvida. E aí, à tarde, houve a confirmação. Dora Ivone, o que a senhora já falou para o Tite, aconselhou ele, depois dessa notícia? Que ele mereceu. Que ele mereceu muito, porque ele é uma pessoa assim, que é o mundo inteiro que gosta dele, e que ele trabalha muito bem. Que Deus te abençoe e te ilumine. Beatriz. Qual a lembrança mais remota que você tem do Tite, assim, da infância de vocês? Na realidade, com sinceridade, nós... Eu defendia muito o mais novo, e ele, digamos assim, perseguia muito. É o que eu mais lembro, com mais força, é que eu defendia muito o Miro, e ele incomodava muito ele. É o que eu mais guardo na lembrança. E eu defendia ele como mais velha, eu defendia o Miro por menor, por ser o mais novo, e ele, o meio termo, ele brincava, ele tinha muito contato, mas as brincadeiras dele já, digamos assim, ultrapassavam os limites, então eu puxava o Miro para mim, e ele judiava do Miro. É isso que eu guardo com mais... é da nossa infância, é o que eu mais guardo. Eu defendia muito o Miro e ele estava sempre em cima do Miro. E a senhora, dona Ivone, como que foi... quem é o Tite para a senhora? Para mim é a Denor. É a Denor Leonardo Bach. Tite. Como foi o Tite na infância dele? Foi uma pessoa que é melhor impossível. Eu não posso me queixar desses três filhos, um melhor que o outro, mas ele sempre foi muito querido, muito, muito. Esta é a homenagem da TV Caxias para o nosso querido amigo Tite, que ele tenha muito sucesso nessa nova fase da vida dele. Parabéns! Parabéns! Vamos lá.